Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos e Toledo. Eu converso agora com o Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. Henrique Meirelles, boa noite. Boa noite. Obrigada pela sua presença e vamos começar falando aí de uma das grandes preocupações atualmente, especialmente do mercado financeiro, mas dos analistas de modo geral, que é a questão fiscal. Nós tivemos a nova previsão do governo, déficit de 0,1% do PIB, estaria dentro da margem de tolerância, mas o mercado já voltou a trabalhar com 0,7%. Eu queria saber se o senhor julga esse cenário efetivamente preocupante, se ele pode ter desdobramentos e se o senhor vê a possibilidade de uma deterioração maior das finanças públicas. Sim, é possível. O fato é que a expansão dos gastos públicos no Brasil hoje é preocupante. Independentemente de ser através de situações mais complicadas, como a expansão de despesas obrigatórias, etc., que não podem depois ser reduzidas, ou até despesas altamente justificáveis, como as despesas, por exemplo, como o desastre agora do Rio Grande do Sul, mas que deveriam ser olhadas de uma forma onde isso fosse compensado por outros ajustes de despesas. Nós não estamos vendo ajustes de despesas. Não existe uma preocupação com isso quando é uma situação grave, que não afeta no primeiro momento. Quando você gasta o recurso do governo, no primeiro momento, tem um efeito de expansão na economia, porque você injeta recursos, etc., depois o governo tem que buscar esse dinheiro. Quando se fala que tem um déficit, isso fica uma coisa, um conceito aparentemente teórico. Não é uma coisa muito prática. O governo tem que financiar esse déficit. Ou ele vai aumentar impostos, ou ele vai tomar empréstimos. Cada uma dessas duas coisas tem consequência. A carga tributária no Brasil é uma das... Talvez é a maior, não é nem talvez, é a maior do mundo para países de condições econômicas similares ao Brasil, países emergentes. Existem algumas cargas maiores, mas são países já estabelecidos, nível de renda muito elevado, padrão de vida muito elevado, com serviços do governo muito desenvolvidos, etc. Não é o caso do Brasil. Nós temos dificuldade de financiar. O Brasil também tem um nível de poupança baixo, que significa que a capacidade da economia, da população, da sociedade, financiar o governo é baixa. Então, nós já estamos com a tributação muito elevada. Então, tem limites aí. No momento em que não se pode subir a tributação muito mais, o que se pensa? O governo, então, vai tomar emprestado. Se gastou, é como alguém na sua casa. Se gasta, ou você tem o recurso, tem o salário, tem a remuneração, ou você toma emprestado. Vai no cartão de crédito, etc. Vai no banco, etc. E o governo pode emitir títulos do mercado. Só que depois tem que pagar. E isso pressiona a taxa de juros, de um lado, e pressiona a inflação. Então, essas são as consequências de curto e médio prazo. As consequências de longo prazo são piores, porque aí tem questões mais sérias, como nós tivemos, por exemplo, em 2015 e 2016, que tivemos uma recessão enorme, que foi a maior da história do Brasil. E o ministro Haddad ontem chegou a falar dessa questão das despesas obrigatórias, porque a gente vê que no projeto do governo a intenção é continuar aumentando gastos. Tem vários programas sociais e mesmo quando se fala em despesas obrigatórias, por exemplo, vinculações com educação e saúde, que a gente não tem a contrapartida em termos de qualidade, como se deveria ter. Mas no caso da Previdência, por exemplo, tem uma iniciativa do governo, que é o reajuste real de salário mínimo, que acaba agravando o aumento das despesas, né? É, exatamente. A despesa da Previdência é um problema, porque no momento em que as condições de vida vão melhorando um pouco, pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da medicina, etc., condições normais, com a consciência da população, então nós temos uma pressão maior na Previdência social. Não só do setor privado, das pessoas que trabalham por conta própria ou no setor privado, como funcionários públicos também. Então, isso é um problema. Nós fizemos a reforma da Previdência, o projeto da reforma da Previdência, quando estavam no governo, isso acabou sendo aprovado em 2019, o que já foi um avanço considerável na época. Mas agora nós já estamos no momento de fazer, talvez, uma outra reforma da Previdência, porque a situação das finanças públicas, olhando à frente, de fato, ela é preocupante. Além dessas demais despesas obrigatórias, etc. Resumo, é possível fazer, mas é preciso consciência. Como já dizia a primeira-ministra inglesa, muito famosa, a Margaret Thatcher, ela dizia, não existe dinheiro do governo, o dinheiro é nosso, do povo, que nós vamos ter que pagar as despesas cedo ou tarde. E nós estamos falando do governo central, mas há problemas seríssimos também nos municípios, em parte ligado à Previdência, também nos estados, estados querendo renegociar a dívida, o Rio Grande do Sul conseguiu essa moratória de três anos, quer ficar livre, inclusive, disso não basta moratória, mas é uma situação em aberto também, não é? É, exatamente. A situação dos estados é grave, existem vários estados que já estão insolventes há alguns anos, com dificuldades anormes, exatamente, no fundo, pelas mesmas razões que nós estamos falando do governo federal. E o governo federal, muitas vezes, tem um problema porque tem uma dívida dos estados com o governo federal. E aí o estado não consegue pagar, é outra coisa que tem o problema dos estados, mas agrava a situação também do governo federal. E o senhor falou dessa questão de o governo ter de buscar recursos no mercado, aí nós temos o problema dos juros e aí não só taxa básica, porque diante dessa situação de incertezas, a gente vê a curva de juros, é o que se cobra para comprar títulos públicos subindo, além da taxa selic, está antecipando, talvez, até a necessidade de uma taxa básica mais alta, mas o custo de rolagem da dívida está muito alto, né? Exatamente, mas no fundo, tudo é consequência do aumento das despesas, quer dizer, o governo vai captar mais recursos tomando empréstimo, a taxa de juros vai subir, a taxa de juros de longo prazo do mercado sobe, independentemente do que o Banco Central. A decisão do Banco Central influencia a taxa de juros do mercado, mas não é só isso, a pressão de tomada de recursos do governo influencia diretamente. Agora, o senhor foi presidente do Banco Central lá do primeiro mandato do presidente Lula e seguiu e tinha liberdade na época para elevar os juros. Logo de início, para demonstrar independência e ganhar confiança, houve uma elevação para um nível muito superior ao atual. Como é que o senhor traça um paralelo entre aquele governo Lula e o atual? É interessante, né? As pessoas vão mudando com o tempo, etc. O presidente Lula, ele fez uma campanha na década de 80, ele foi candidato a presidente da República mais de uma vez, numa plataforma bastante expansionista, nos gastos expansionistas no governo, governo liderando a economia, etc. E isso propôs muita gente, ele perdeu a eleição, as eleições, muitas vezes. Quando ele foi disputar a eleição em 2002, ele escreveu a carta aos brasileiros, que foi uma carta com a mudança para o centro. E ele cumpriu isso. E o resultado foi excepcional, muito bom. O país cresceu, o país cresceu em média 4% ao ano durante esse período todo. A inflação, pudemos manter a inflação na meta. E o Brasil criou mais de 10 milhões de empregos, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza, quer dizer, foi na época um momento muito importante. Agora, agora, claramente, ele está numa linha de acreditar no aumento das despesas, etc. E isso, de fato, tem essas dificuldades que nós estamos discutindo aqui. Vamos ver se há uma certa correção de curso. Se percebe, novamente, a necessidade de se partir para uma posição mais central e uma política mais liberal e econômica, né? Sim, acho que sim. Seria isso o importante hoje? Exatamente. Eu agradeço muito a presença de Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, também foi secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Com vocês.